Atenção meninado, o recreio acabou! Simbora aliança, vai! Estamos aí na área como sempre! Abaixa e vem! Fernando Guanabara! A resto loucura, amiga, eu vou descontar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche A resto loucura, amiga, eu vou descontar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche Eu me dei bem, eu me dei bem Tô típico, cachorro no osso, pirão, vez do verbo e fica orgulhoso Eu me dei bem, ué! Tudud, essa música aqui é a música do Natal Quem é da Fortaleza, eu quero vir! Yeah! E não quero mais fazer amor Só eu e ela, agora eu era amiga dela Eu era amiga, eu era amiga dela Agora eu era amiga dela Eu era Bambino César Eu era amiga dela Eu era amiga dela Agora eu era amiga dela Parece loucura, amiga, eu vou descontar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche Parece loucura, amiga, eu vou descontar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche Eu me dei bem, eu me dei bem Tô típico, cachorro no osso, pirão, vez do verbo e fica orgulhoso Eu me dei bem Uma morena e uma loura Ela fez uma vez, adorou China, CD faz isso todo dia E... Yeah! Só eu e ela, agora eu era amiga dela Agora eu era amiga dela Agora eu era amiga dela Eu era amiga dela Só eu e ela, agora eu era amiga dela Só eu e ela, agora eu era amiga dela É vestido meu patrão Parece loucura, amiga, gravadora, tá comigo Bora, velho, Alômino, é cá É o ex-lito do Amanari, meu prefeito Parece loucura, amiga, eu vou descontar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche Parece loucura, amiga, eu vou descontar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche Eu me dei bem Eu me dei bem Tô típico, cachorro no osso, pirão, vez do verbo e fica orgulhoso Eu me dei bem Uma morena e uma loura Ela mesma vez adorou Uma fruta, dois, dois E não quer mais fazer amor Só eu e ela, agora eu vou frejei a dor E não quer mais fazer amor Só eu e ela, agora eu era amiga dela Bora, fica a falta Agora eu era amiga dela Ela era amiga dela, agora eu era amiga dela Eu era amiga dela Eu era amiga dela Eu era amiga dela, o diretor tá chamando Ela é Sobreira E bota a linha só no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Fiz aí a CD solteiro Se sozinho nunca Mas dessa vai especialmente pra quem é comprometido E pra cair na parra, sai de casa escondido Quando eu era novo eu não podia gastar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar A mulher sangrada presente é um calmante Não deixe uma de casa e nem abandona a amante Eu tô bancando o mesmo, eu tô pagando tudo A paixão na liquidez aí na rua, barulho Bota aí, bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Digitar Eu tô solteiro Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Meu amigo de honra no sapato, quer pisar com classe Tem que usar o de honra, tá bom, meu sapato Falta frutas Mas dessa vai especialmente pra quem é comprometido E pra cair na parra, sai de casa escondido Quando eu era novo eu não podia gastar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar A mulher zangada presente é o comode Não deixo lá de casa e nem abandona a amante Eu tô bancando o mesmo, eu tô pagando tudo A paixão na liquidez aí na rua, barulho Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Vamos entender de avião aí Tem como gastar dinheiro Eu tô solteiro Ceará Altos Esse é o Sinibar Bateu vai lá Pra cumprir o paisagê Vai Vai ficar Atenção mulherada Respeitável público Mágica no rebolado Atenção mulherada O show vai começar Eu bala essa varinha Vocês vão me acompanhar Atenção mulherada O show vai começar Eu bala essa varinha Vocês vão me acompanhar Priri-priri-priri-piririnha Só vai rebolar Sila La-cazã Percazão Eu vou até de manhã Priri-priri-piririnha Só vai rebolar Sila Pra cadabra Pra cadabra Eu decido A rebolar Priri-priri-piririnha Só vai rebolar Sila Na-cazã Pra cadabra Eu decido Respeitável público, o avião tá passando Eu sou a Solange ao medo e faço mágica dançando Eu vou fazer você dançar, eu vou fazer você mexer Vou te hipnotizar e você vai me obedecer Eu sou gostosa, sou bonita Com você como é que faz ainda mais se for gostoso Aí eu quero mais Beijo na cartola, é coisa do passado Amando agora é a mágica do rebolado Vem domingão, aí Atenção mulherada, o show vai começar Eu balanço a varinha e vocês vão me acompanhar Atenção mulherada, o show vai começar Eu balanço a varinha e vocês vão me acompanhar Piriripiriripiririnha, só vai rebolar Sim, abracazão, abracazão, rebalo até de manhã Piriripiriripiririnha, só vai rebolar Atenção reaction, abracadabra, abracadabra, eu tricidou a rebolar Briripiririnha, só vai rebolar Sim, abracazão, abracadabra, tubulo até de manhã Piriripiririnha, só vai rebolar Sim, abracadabra, abracadabra, eu tricidou a rebolar Amigo, pertinho da Goiá, do Rei da Serra, só um beijo do amor O melhor porra do Brasil aqui na música Alô, Becá Domingão, 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 Domingão e Domingão E aí, de certeza, assiste quanto com o que eles são gravações Chora, cornaia da velha Cê, todo mundo já foi carioca Eis a minha indagação Com você vivo sofrendo Você viu Zé do Vale? Arrumando confusão Você é muito formosa Tão bonita e cariosa Do jeito que eu sempre quis Minha coisinha gostosa Da os outros é bondosa Sou corno, mas sou feliz O homem, até pra ser corno, precisa ser da mulher, meu amigo Oi Maruja, como diz o velho ditado Chifre é igual consórcio Um dia você será contemplado Se bora, avião Vai! Sai do meio que o avião tá passando e tá passando raso Bem baixinho Vai adorar Ele não trata ela bem, nunca lhe deu uma força Não leva do cinema e deixa faltando Chegou o chão de avião, o gordinho dá abração Musique! Ele não chama ela de linda, nunca leva pra jantar Não fala do seu dia, nem como ele está Chegou o domingão, lhe deu um carrão E o outro é o quê? É! 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 Eu nunca imaginei que tinha tanto assim, o Marcão Ei, o Marcão não tinha esse problema É com a pegada do Mordinho Jonathan, o homem do sapato Ele não trata ela bem, nunca lhe deu uma força Não leva do cinema e deixa faltar a lua Aí vem o Ricardão, meu carinho e depressão Musique, ele é o quê? É! 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 Meu amigo Diego Silva, meu irmão É o ô, não, 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 não helemaal Isso como se a vida te mandar Quadrado de bomba e retorno Sopro de ressaca mas não morre, amor Sopro de ressaca Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Criou vergonha, virou felicidade Sobro de ressaca, mas não morro de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Sou muito bom das notas que o mundo dá Não adianta faz tempo que passar Eu tenho certeza o mundo vai girar Ainda nessa vida, você vai me pagar Oh, 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 oh Sobro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 oh Sobro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 oh Sobro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 oh Sobro de ressaca, avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Criou vergonha, virou felicidade Sobro de ressaca, mas não morro de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Sou muito bom das notas que o mundo dá Não adianta faz tempo que passar Eu tenho certeza o mundo vai girar Ainda nessa vida, você vai me pagar Oh, 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 oh Sobro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 oh Sobro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 oh Sobro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 oh Sobro de ressaca, mas não morro de amor Vem aí, carnaval em Salvador Forca, aviões elétricos, sete anos com você Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Criou vergonha, virou felicidade Sobro de ressaca, mas não morro de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Sou muito bom das notas que o mundo dá Não adianta faz tempo que passar Eu tenho certeza o mundo vai girar Ainda nessa vida, você vai me pagar Oh, 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 oh Sobro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 oh Sobro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 oh Sobro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 oh Sobro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 oh E você diz que me odeia, mas não me tira na boca Tá louca, tá louca E quando vai fazer amor Para com a missão rouca Tá louca, tá louca, tá louca T-t-t-t-t-tch N-t-tch T-t-t-tic Para com a missão não me bater, eu nãoerver Carvalha transition Seu telefone tá tocando, já é de madrugada глуб reº Será que é você que diz que eu não valho nada? Escuta minha voz e depois desliga E aí, como é que é? Me diz aí como é que fica Fala pras amigas e diz que eu não presto Que não, quer mais viver evitado na sua vida Acabar com essa besteira, sei que tu tá aqui Se ligou na pegada, no suílio e no bolinho E você diz que me odeia, mas eu vou te dar a boca Tá louca, tá louca E quando vai fazer a boca, bebe tudo Tá louca, tá louca, tá louca E você diz que me odeia, mas eu vou te dar a boca Tá louca, tá louca E quando vai fazer a boca, bebe tudo Fala com a pessoa rouca Tá louca, tá louca Para a sofreira Tá acompanhando tudo pelo Skype Esse é bom Seu teletone tá tocando, já é de madrugada Será que é você que diz que eu não valho nada Escuta a minha voz e depois desliga E aí como é que é, me diz aí como é que fica Fala pras amigas e diz que eu não presto Que não, quer mais viver evitado na sua vida Acabar com essa besteira, sei que tu tá aqui Se liga na pegada, no suílio e no bolinho E você diz que me odeia, mas eu vou te dar a boca Tá louca, tá louca E quando vai fazer a boca, bebe tudo pelo Skype Tá louca, tá louca, tá louca E você diz que me odeia, não é meu bem Tá louca, tá louca E quando vai fazer a boca, bebe tudo pelo Skype Tá louca, tá louca E você diz que me odeia, mas eu vou me tirar da boca Eu não sou especial Eu sou a edição limitada Simbora, meu avião O meu brilho você quer Meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso, eu vou te fazer de mim Eu já falei que eu sou todo Que eu sou poderoso Que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer combinar O meu brilho você quer Meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso, eu vou te fazer de mim Já falei que eu sou todo Que eu sou poderoso Que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer combinar Se demora o tipo todinho Tudo bem, demora o postal Faz o rodo e dou esfregada Meu brilho é natural A piolho se eu te pego Que eu vou te dar Que eu sou a escovada Toma a garganta na casa Pra lá Meu brilho você quer Meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso, eu vou te fazer de mim Eu já falei que eu sou todo Que eu sou poderoso Que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer combinar O melhor porra do Brasil aqui na música Que você encarrava o porto Bastou nas três aviões O melhor porra do Brasil aqui na música O meu brilho você quer Meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso, eu vou te fazer de mim Só falei que eu sou todo Que eu sou poderoso Que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer combinar Se demora o tipo todinho Tudo bem, demora o máximo Quando o rodo e dou esfregada O meu brilho é natural A piolho se eu te pego Muito boa, escovada Que eu vou te dar Com a caraca pra lá Você me quer Meu brilho você quer Roupa você quer Você não leva jeito Pra ter sucesso, eu vou te fazer de mim Eu já falei que eu sou todo Que eu sou poderoso Que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer confiar Meu brilho você quer Perfume você quer Você não leva jeito Pra ter sucesso, eu vou te fazer de mim Só falei que eu sou todo Que eu sou poderoso Que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer copiar Eu vou te rolar a tia e se me conhece Que eu disse que eu estava no tubo Estou Que a vida te manda acordar Não devolva recordo Ai, papai Que isso é, velho Aquela bonita do La Paleta Caraba que sem alemão e no bumbum Ah, agora o meu jeiro pegou a pegada Assim, tá lá Assim, vem, vem, vai Arrocha, mamãe E essa vai especialmente para a letra digital Que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas Chamas, eu não vale Maradu Menina cai aqui pra frente Pra ver como é bom Bota a mão no joelhinho e vai nascendo até Chão, 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 chão Vai Mas essa vai especialmente para todas as gatinhas Ai, 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 ai Que gostam de dançar e ainda com as amiguinhas Menina cai aqui pra frente Pra tu ver como é bom Bota a mão no joelhinho e vai nascendo até Olha que chão, chão, chão Vai, né, tu vai Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Mas tô morrendo E essa vai especialmente para todas as gatinhas Ai, 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 ai Que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas Vai, né, tu vai Menina cai aqui pra frente Pra tu ver como é bom Bota a mão no joelhinho e vai nascendo até Chão, 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 chão Vai, né, tu vai Olha que chão, chão, chão Vai, né, tu vai Chão, chão, chão Vai, né, tu vai Olha que chão, chão, chão Olha que chão, chão Galeguinho marcando Chão, 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 chão Quero pagar isso aí Bota a minha ponta aí com a cinta Olha a pegada pra vira Isso aí é C3 Meu amigo Elvis Perr... Seve-se Estitulo de detalhe que é gente com razão Pra sobreira Vai Só, só tomando uma Só, só tomando uma No poteco, na balada, nos postos de gasolina Só tomando uma Só, só tomando uma Só tomando uma Que eu ganhei essa menina Olha o nosso nele Meu amigo a pele, o alumina Nem cai, meu patrão e o olho do paredão Cabe-lo de estourar Mas ela é toda santinha Filha de pão mais íntimo É toda comportada E estuda medicina Eu sou desmantelado A parra é minha sina Só vive embriagada nos postos de gasolina E quando a gente se encontra Ela me abraça A gente passa a noite inteira na caçaça E os pais dela já entraram em desespero Mas como ela não tem a pena Só tomando uma Só, só tomando uma Não sei quando a balada No posto de gasolina Só tomando uma Só tomando uma Só tomando uma Que eu ganhei essa menina Olha o que é Só tomando uma Só tomando uma A parra é da no boteco Dos postos de gasolina Só tomando uma Só, só tomando uma Só tomando uma Tutu tipo Léo e Abel Meus saudáveis Falou para ainda Jonathan, homem do sapato Ele sabe como é o piso Mas ela é toda santinha É filha de papazinho É toda comportada E estuda medicina Eu sou de mantelado A parra é minha sina Só vive embriagada Nos postos de gasolina E quando a gente se encontra Ela me abraça A gente passa a noite inteira na caçaça E os pais dela já entraram em desespero Mas como ela não tem a pena Olha o que é Só tomando uma Só tomando uma No posto da balada Nos postos de gasolina Só tomando uma Só, só tomando uma Só tomando uma Que eu ganhei essa menina Olha o que é só tomando uma Só tomando uma Todo canto Nós tomamos uma barulho Só, só tomando uma Só, só tomando uma É desse jeito que eu ganhei essa menina Batalha, gravadora do sucesso Vai Bora, Sobreira Bora, Globis Neto A música de dois mil e dezoito Xande Essa é a verdadeira frase A distância não diminui a importância E aí? Não tem igual não É uma poetisa China CD Doutor abraçado com China Yuri com Léo Galegui com Flavinho Galegui conhece o Flavinho Tremendão Esse cara aí Alô Sou o tipo do cara que você sonhou Eu tô te ligando Só pra te falar De amor É só fechar os olhos e você vai ver Você ainda não sabe, mas eu posso ser A metade perfeita pra te completar Quem tá tomando aí? Tô Mas o seu amor sou eu Tô sozinho nesse mar Diga onde você tá Tô com paz e quem bebeu Mas foi mais forte que eu Demorei pra te ligar Eu tô louco, louco, louco Pra te amar Eu tô louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Essa aqui em você É o que o Fabregó gosta de botar Depois do meio-dia no sábado Eleva os elevacar Bota a mesa embaixo E pau Vamos lá, Riquelme Nos teclados tem ele O meu gordinho Honda Vai Se for Alô Amor Só me ouve Não fala nada Só nada Alô Aqui que tá falando É seu futuro amor Sou o tipo do cara Que você sonhou Eu tô te ligando Só pra te falar De amor É só fechar os olhos E você vai ver Você ainda não sabe Mas eu posso ser A metade perfeita Pra te completar Três, 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 três Tô com mais de quem bebeu Mas o seu Tô sozinho nesse bar Liga onde você tá Tô com mais de quem bebeu Mas foi mais forte que eu Demorei pra te ligar Eu tô louco, louco Louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Alô 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 Aqui que tá falando É seu futuro amor Sou o tipo do cara Que você sonhou Eu tô te ligando Só pra te falar De amor É só fechar os olhos E você vai ver Você ainda não sabe Mas eu posso ser A metade perfeita Pra te completar Tô com mais de quem bebeu Mas o seu amor sou eu Tô sozinho Diga onde você tá Tô com mais de quem bebeu Mas foi mais forte que eu Demorei pra te ligar Eu tô louco, louco Louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Alô Aqui que tá falando É seu futuro amor Diga Se me deixei faltar amor Diga Quantas vezes te fiz chorar Diga O que foi que fiz com você O que tinha errado em mim Preciso saber Se deixou de gostar de mim Tem que me dizer Diga O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer Diga Prometo que eu vou tentar Diga Não tem mais pra que esconder Mesmo que vá doer Mesmo que vá doer em mim Prefiro saber Se deixou de gostar de mim Tem que me dizer Oh meu amor Não sei por que você fez isso Comigo Só sei dizer Que você acabou de acabar comigo Oh meu amor Oh meu amor Eu não sei por que você fez isso Comigo Só sei dizer Que você acabou de acabar comigo Mas, mas, tenta te esquecer Eu vou, 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 procurar alguém Que me faça feliz Eu vou Eu, vou, tenta te esquecer Vou procurar alguém Que me faça feliz Eu vou Puxa, vai de ouro Lá, lá Lá, lá Lá, lá Lá, lá Lá, lá Lá, lá Adriano, meu irmão Adriano, bota Lá, lá Full time Dona Vixão É, aviões Lá, lá 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 Xande, puxa Diga Se lhe dessem bautar, amor Diga Quantas vezes te fixa Diga O que foi que fiz com você O que tem de errado em mim Preciso saber Se deixou de gostar de mim Tem que me dizer Diga O que eu tenho que fazer Diga, vou lá Diga Prometo que eu vou te dar Diga Não tem mais pra que esconder Mesmo que vá doer em mim Preciso saber Se deixou de gostar de mim Tem que me dizer Oh, meu amor Eu não sei porque você fez isso comigo Só sei dizer Que você acabou de acabar comigo Oh, meu amor Eu não sei porque você maltrata Só sei dizer Que você acabou de acabar comigo Mas vou tentar te esquecer Vou procurar alguém Que me faça feliz Eu vou tentar te esquecer Eu vou tentar te esquecer Procurar alguém Me faça feliz Eu tô feliz Ele me faça 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 feliz Se lhe deixei faltar amor Agora sim Agora foi, meu coelho É, aviões Obrigado, Chão É, aviões É, avião Solange Vamos falar de amor Dá um recado, Solange Clima é a vacina La paleta Delícia no palito Eu amo Você disse que eu não seria Feliz com mais de quem Imagino que você não queria Era me ver com outra vez Eu já tô feliz em ti Se quiser te pedir Você esqueceu que é Deus Quem sabe tudo e quem decide Você não soube cuidar de mim Por isso me perdeu Vem a votar por cima A sorte me escolheu Cresça E a madureza Hoje é me cá Abra a sua cabeça Cresça Cresça E a madureza Seja feliz E me esqueça Cresça E a madureza Abra a sua cabeça Cresça Cresça Você disse que eu não seria Feliz com mais de quem Alô, Hércules Imagino que você não queria Era me ver com outra vez Eu já tô feliz em ti Se quiser te pedir Você esqueceu Você esqueceu que é Deus Quem sabe tudo e quem decide Você não soube cuidar de mim Por isso me perdeu Cresça 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 E a madureza E a madureza E a madureza Abra a sua cabeça Cresça 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 E a madureza Seja feliz Me esqueça Me esqueça Seja feliz Amigo Amigo Valbeca Pelican Automóveis Desafio Não entendo Por que não me falas E viras a cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor De uma mulher que te amava Te queri e tu deixaste de ir Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra te cantar assim como um farrabo Uma vagabunda Pobre coitada Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois me tirar a pinta E quebra em brecos E brigado ainda Não te bastava a dor Que teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Calde o pelo Rei da sofrência Pernambuco 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 Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois me tirar a pinta E quer me tirar a pinta E quer me ver crucificada ainda Não te bastava a dor que teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu E nos teclados tem ele Com gordinho sexo A Vitor César A Flavinha As novinhas se dedicando Fazendo a carografia Então vem dançar também Chama as suas amiguinhas Vai menino, quero ver Se liga aí novinha Que tu vai gostar É muito fácil É só você assim Olha que é bom 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 pra balançar Bom 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 pra balançar Bom 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 pra balançar Pra cima, pra baixo, pra lá e pra cá Olha que é bom 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 pra balançar Bom 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 pra balançar Bom 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 pra balançar Bom bom pra balançar Bom bom pra balançar É muito fácil Olha que é bom 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 pra balançar Olha que é bom 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 pra balançar Bom 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 pra balançar Bom bom Ai papai Meu amigo Meu amigo Meu amigo Lá um canibeta na área Bora, mel, só fotos Fabinho, sonho, tico, sonho Que bumbuzão, tico, sonho, tico, sonho Que bumbuzão, hein, mãe Que bumbuzão, hein, mãe Mal acordei, caí na real Vacilei com o povo Vem aqui para pedir perdão Meu coração é seu nome Ele é todo seu nome Vamos lá no cartório Passa ele Meu coração é seu nome Ele é todo seu nome Vamos lá no cartório Passa ele pro seu nome A tua bonita do La Paleta Ontem é fris A minha boca enche d'água Delícia do Palito Henrique C10 Vem com o Maurinho E pra com É fã Maurinho, GMK Você me amou Eu brinquei de amar Tive a chance de valorizar Te odiei demais Você sofria Dei valor A minha vida Mas ia perceber Que de vírus do mal Acordei, caí na real Vacilei com o povo Passei noção Vem aqui para pedir perdão Meu coração é seu nome Ele é todo seu nome Vamos lá no cartório Passa ele Meu coração é seu nome Ele é todo seu nome Vamos lá no cartório Passa ele Meu coração é seu nome Meu coração é seu nome Ele é todo seu nome Ele é todo seu nome Vamos lá no cartório Domingão Pra passar meu coração Com seu nome Eu também vou passar meu coração Com meu amigo João Filho Solquente E o meu amigo Domingão Meu amigo Raimundão Da Asa GMK Meu coração é seu, meu amor Meu coração é diamante Lingeria PG Eu sou linda, poderosa Hoje eu tô diva Me sentindo bem Agora eu sou mais eu Autoestima lá em cima Selfie com as amigas Hoje eu tô de bem Comigo o cabelo poderoso Me completa, faz brilhar Eu chego abalado Hoje eu vou arrasar Pronta pra balada Eu quero mais ser feliz Hoje eu tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Eu tô na olada Tô demais, meu bem Eu tô de bem, tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Eu sou poderosa Tô demais, meu bem Faz brilhar pra céu Faz brilhar pra céu Cola em mim Sou linda como ninguém Você tá demais, hein? Tá poderosa, meu bem Você tá linda Assim como você não tem Você tá demais, hein? Tá poderosa, meu bem Você tá linda Assim como você não tem Eu tô de bem Tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Sou poderosa Tô demais, meu bem Hoje eu tô de bem Tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Sou poderosa Tô demais, meu bem Beijo! Virou-me de panteia Vai, papai! Tô feliz, sorrindo à toa Eu sou diva poderosa Hoje eu tô de pareça Eu tô de bem Agora eu sou mais teu Abestima lá em cima Sempre com as amigas Hoje eu tô de bem Comigo Cabelo poderoso Me completa pra brilhar Chego abalando Hoje eu vou arrasar Pronto pra bailar Eu quero mais ser feliz Eu tô de bem Tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Eu sou poderosa Tô demais, meu bem Eu tô de bem Tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Sou poderosa Tô demais, meu bem Faz prozir pra céu Faz prozir pra céu Fala em mim Sou linda como ninguém Você tá demais, hein Tá poderosa, meu bem Você tá linda Assim como você não tem Você tá demais, hein Tá poderosa, meu bem Você tá linda Assim como você não tem Eu tô de bem Tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Sou poderosa Tô demais, eu vim Eu tô de bem Tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Sou poderosa Tô demais, eu vim Eu tô de bem Tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Sou poderosa Tô demais, eu vim Eu tô de bem Tô numa boa Tô feliz, sorrindo à toa Sou poderosa Tô demais, meu bem Soranja poderosa Elite CD gravando tudo Henrique CD Tudo com nós Vai! Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tem de te lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer De amanhã você me deixa Não vai se culpar Já tô preparado Na vida nem tudo é pra sempre Para o avião Sucesso é nem safadão E o margem do avião Você é você É me emocionar por amor Porque nunca ter amado Eu não quero sofrer Arrependido por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria Se transforme em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil beijos tentando acertar Não vai ser dessa vez Eu vou fugir da dor Nem teu marido não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tem de lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer De amanhã você me deixa Não vai se culpar Já tô preparado Na vida nem tudo é pra sempre É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer Eu não quero sofrer Arrependido por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria Se transforme em saudade Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria Eu já quebrei a cara Em nome do amor Mais de mil vezes tentando acertar Não vai ser dessa vez Eu vou fugir da dor Nem teu marido não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tem de lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer De amanhã você me deixa Não vai ser dessa vez Não vai ser dessa vez Já tô preparado Se a casa acontecer Não vai ser dessa vez Eu vou fugir da vida Até onde esse amor vai dar Só tem de lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer De amanhã você me deixa Não vai ser dessa vez Não vai ser dessa vez Não vai ser dessa vez Tô preparado Na vida nem tudo é pra sempre Acorda, show! Arte digital, Rau e Abel, meu amigo Pazab, meu patrão da ótica onda É melhor chorar por amor do que nunca ter amado Hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje eu tenho uma proposta, a gente se embola E perde a minha noite toda noite Eu sei que você gosta, então vem cá encosta E assim você me deixa louco e faz assim Cheio com seu amor quer mais Enfim, não fala nada bem que hoje eu vou A intenção de ter você pra mim, só pra mim Hoje você não me escapa, hoje vem que a nossa festa Hoje tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brilhante Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje você não me escapa, hoje vem que a nossa festa Hoje tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brilhante Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola e perde a minha noite toda Hoje eu sei que você gosta, então vem cá e gosta E assim você me deixa louco e faz Assim, sei que o sabor quer, mas Sem fim, não fala nada, porque hoje eu tô A minha vida, eu tô na intenção de ter você pra mim Ai, montou a casa Hoje você não me escala, hoje liga a nossa peça Hoje tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje você não me escala, hoje liga a nossa peça Hoje tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje é hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje é hoje, é hoje, é hoje Se não for pra causar seu vira show eu nem vou Para a papandela e te amo, minha pequena O melhor porra do Brasil Ai, caderninho das encomendas, chora, só que vai Querem só gravações, uma parte de guiadoras E quando eu chego na balada, eu falo lá, porra do Brasil Eu viro o ímã, o cibou pra cima Quando eu chego na balada eu falo logo na vinheta Eu viro o ímã, o cibou pra cima Se me quiser eu quero, se me encostar encaixa Encaixa, encaixa o Roberto, mais e quase Olha que encosta eu encaixo Olha que coxa com coxa, vou te deixar louca Encosta eu encaixo, bora pra maluca Coxa com coxa, vou te deixar louca E quando eu chego na balada eu falo Eu viro o ímã, o cibou pra cima Quando eu chego na balada eu falo logo na vinheta Eu viro o ímã, o cibou pra cima Quando eu chego na balada Eu viro o ímã, o cibou pra cima Já tá rico Milho da balada Falta sal prajeirinha também Vai, vai, pica, vai, pica Olha isso aí, esse é dele Esse é diferenciado Amanhã é domingo, hein Sobreira Perviu Céu, Sanoelves, cadê você, meu irmão? Olha se me quiser eu quero, se encostar em casa, em casa Se me quiser eu quero, se encostar em casa, em casa Olha que encosta eu encosto Olha que coxa com coxa, vou te deixar louco, vai daqui Meu amigo pai agora mora em ser Domingão Me ajude, Chodinho Quando eu chego na balada eu moro logo na vida Eu vi Domingão, Flaidinho chegou agora, que ele encontra Eu vi Domingão, Flaidinho chegou agora, que ele encontra Eu vi Domingão, Flaidinho chegou agora, que ele encontra Quando eu chego na balada eu moro logo na vida Eu vi Domingão, Flaidinho chegou agora, que ele encontra Quando eu chego na balada eu moro logo na vida Eu vi Domingão, Flaidinho chegou agora, que ele encontra Eu vi Domingão, Flaidinho chegou agora, que ele encontra Eu vou, eu vou Sentar agora eu vou, eu vou Eu vou sentar agora eu vou Pararatipum, pararatipum Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou sentar agora eu vou Eu vou, eu vou Sentar agora eu vou Pararatipum, pararatipum Eu vou, eu vou Deixa, deixa, menino, não esqueça Mexer com água raiz vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa, solte a franca Mexer, tu vai tá pedindo mais Senta, 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 senta Veste, painho Senta, 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 senta Eu vejo melhor do que eles Senta, 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 senta Senta, 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 senta Eu vou, eu vou sentar agora eu vou, eu vou, eu vou Cararate com cararate, vou dar nele Eu vou, eu vou, eu vou sentar agora eu vou Eu vou, eu vou sentar agora eu vou Cararatingum, cararatingum Eu vou, eu vou Deixa, deixa, menino não esqueça Mexer com a solanjinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa, mostra como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá perdendo mais Senta, 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 senta Digiflores, eu sei que você senta bem gostosinho E aguardar isso Ai, farinha Riquelme Marcão do sal também tá aí O meu chá de boné Vamos lá, voce, vai Como é que pode ser Uma saudade Nem se completa O amor que é de verdade Tô precisando conversar Pessoalmente com você Pense aí comigo Está tão longe da pessoa Que se ama Senti o cheiro dela Tô na sala da cama E não terá em meus braços Isso dói demais Ah, tô na saudade Vem, vem de uma vez Rola o flashback de um amor Que a gente fez Você me entende, né? E sabe que não vai ser por um telefonema Que vamos resolver nosso problema O jeito é que a gente fez O jeito é você voltar Lá, 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 volta mesmo e não me engana Lá, 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 puxa o avião Essa aqui é a música, Valci É que pode ser, o telefone não se mata uma saudade De se completar uma boca é de verdade Tô precisando conversar pessoalmente com você Vem sair comigo, está tão longe da pessoa que se ama Senti o cheiro dela no lençol da cama E não pera em meus braços, isso dói demais Ah, tô na saudade bem-vindo uma vez Rola o flashback de um amor que a gente fez Você me entende, né? E sabe que não vai ser puro teleponema E vamos resolver nosso problema O jeito é você voltar Lá, 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 volta mesmo e não me engana Lá, 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 fala de novo que me ama Lá, 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 volta mesmo e não me engana Lá, 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 Arte digital Obedece Pra cima, pra cima Ai, paio Sou Quem tá louco pra voltar Vai, 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 meu avião Sou, gente Marisa, esse é Deus Eu já te provei mais de mil vezes que te amo Mas você sempre de mim desconfiando Achando que eu quero Alô, João Filho, sol quente Eu paguei meu mundo pra viver somente o seu Na verdade você nunca mereceu Mudei a estratégia de te amar E agora eu não vou mais deixar Você me controlar Juro, não vou mais ser Submiss a você Não vou mais deixar Você me controla Juro, não vou mais ser Submiss a você Agora tudo que eu vou mandar E a mulherada pra cima Obedece Só me ligando e chorando Sou, só sem ninguém pra amar Pros amigos Pros amigos falando Que tá louco pra voltar Eu já te provei mais de mil vezes que te amo Mas você sempre de mim desconfiando Mas você sempre de mim desconfiando Achando que eu quero te enganar Eu paguei meu mundo pra viver somente o seu Mas na verdade você nunca mereceu Mas você sempre de mim desconfiando Eu paguei meu mundo pra viver somente o seu Mudei a estratégia de te amar Obedece 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 Sou me ligando e chorando Sou, só sem ninguém pra amar Sou, pros amigos falando Que tá louco Só me ligando e chorando Sou, só sem ninguém pra amar Pros amigos falando Ele tá louco pra voltar Alô, Alô, My Love Alô, Mises Jumiga Loura, Loura Cooper Como tanto Isa As Anesses Suzane Jubilu, As Bips da Sobe Carinão Para a música Para o parceiro da Clip Play O imenso do trabalho Olha aqui, atenção novinha Essa é a nova sensação Esse barulhinho que dá um negócio bom Catinhas preparadas Começam a fazer Não precisa, não pare, começa Suba! Olha que eu tava lá no bairro Eu tava ouvindo esse som Tom, Tom, Tom Olha a joelha, se prepara Gostei da camisa, vestindo Tom, Tom, Tom Tom, Tom Tava lá no bairro Eu tava ouvindo esse som Tom, Tom, Tom E faz um negócio bom Olha, faz um negócio bom Tom, Tom, Tom Olha, faz um negócio bom Meu amigo Pacheca Tá na hora Olha o Pacheca Depois do Fabiçol Quem manda lá o Pacheca Não manda a porta Perfil, serviço do documentário Que as gente escorrosão O inoxidável é o Cheira só, produções Se era alto Se era alto Se eu assino embaixo Olha aqui a bênção novinha Essa é a nova sensação Esse barulhinho que dá Um negócio bom Catinhas preparadas Tuti Abarra a mão, Riquel Abarra a mão Olha que eu tava lá no bairro Eu tava ouvindo esse som Tom, Tom, Tom Tom, Tom A joelha se prepara E faz um negócio bom Tom, Tom, Tom Olha que eu tava Em música Só em frente aqui Tom, Tom, Tom Meu amigo Lá, o que ele der Para o avião Tom, Tom, Tom Mais um negócio bom Tom, Tom, Tom Olha, faz um negócio bom Tom, Tom, Tom Olha, faz um negócio bom Tom, Tom, Tom Bora, rodinho Rodinho de raça Robertinho, o rei do iPhone O homem tem que tem Bora, bezerra, bora, baleia Riri, dom, dom Olha aí O mundo girando A gente se esbarrando outra vez Olha aí O meu coração Indo contra a razão O meu sentimento Não se desfez Recair Quando te vi A paixão veio à tona Fui a nocaute Beijei a lona Meu corpo tremeu O tempo passou E a vida mudou Mas eu continuo sua Ainda sou a mesma Pobo apaixonada Se eu estou errada Não quero nem saber É mais colorida Com você Com você Com você Ainda sou a mesma Pobo apaixonada Se eu estou errada Não quero nem saber Eu só sei A minha vida É mais colorida Com você Com você Com você Olha aí O mundo girando E a gente se esbarrando Outra vez Olha aí O meu coração Indo contra a razão Sentimento Não se desfez Recair Quando te vi A paixão Veio à tona Fui a nocaute Beijei a lona Meu corpo tremeu O tempo passou E a vida mudou Mas eu continuo sua Ainda sou a mesma Pobo apaixonada Se eu estou errada Se eu estou errada Eu não quero nem saber Eu só sei Que a vida É mais colorida Com você Com você Com você Ainda sou a mesma Pobo apaixonada Se eu estou errada Eu não quero nem saber Eu só sei Que a vida É mais colorida Com você Com você Com você Ó meu amor Rafael Eu te amo filho O melhor porra do Brasil E a Barra e Samira Samy Estorre Beijo Samira Show E a Barra e Marapavanelli Olha aí Você pode Ficar com quem você quiser Que não tem nada Mais chance Eu não mando em você Mas ainda chora E quando alguém comenta Não quero Bora João Vida Bora João Vamos com o Matheus Fernando Me preocupo E apesar dos pesados Eu sempre quero te ver Maru João E ainda vou Em uma relação Sei que não vai ser fácil Amar outro alguém Quem já teve uma recaída Canta pra mim Vai Vai E Mesmo se é barato Sinto o seu corpo Ainda é meu Às vezes me escudo E faço de tudo Pra ninguém notar Que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes Eu sobrevenho as Decaídas Às vezes Vai Fica pau Eu queria ter O poder de poder Te apagar E nessa fraqueza Ter força pra fazer Com que Nessa nossa história Não passe de um passado E fique A porta Se vai na mãozinha Que com a minha Para a Raspira Se eu Fica Agora Agora Mas toda vez Que eu me lembro De nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Meu amigo Adriano Mota É o homem da full time Gravador Essa morada Alô meu amigo Aleira Carla E hoje Mesmo separado Se tudo Seu corpo Ainda é meu Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém notar E eu Vivo e morro Por ti Tem semanas Que às vezes Eu sobrevenho As Recaídas Às vezes Eu queria ter O poder De poder Te apagar E nessa fraqueza Ter força Pra fazer Com que Essa nossa história Não passe de um passado E fique Da porta Pra fora Juno Eu tava vendo Um sapato Sabe como eu fiz Seu puta Se te apaga Na minha mente Apaga A tua família Mas toda vez Eu me lembro De nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história E aí parceiro Papaiaca Pobrecinho Rei do iPhone Quem já teve A recaída Vai barulha aí Bora sombreira Atenção Pacheca Vai E desce uma Desce duas Desce três Minha gelada Pra quem Segunda, sexta Eu trabalho Por demais Assim vou Acabar com vaca E descanso em paz A solução Pra esse Estresse É o Santo remédio Que desce Redondo Respira Vai mandar No caicó Respira Eu dou Os pega Lá Lá A cacha Cachaça Com xarope E o rande Pra doça Por isso aqui Eu caio de boca E o olho do palha A cacha 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 Com suco de Semana Descento Fale Pra lá 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 Vá Lá Lá Vá Lá Vá 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 E quando eu chego em casa A patroa, a patroa Fica em cento mil, interroga Só pra saber, só pra saber O que eu tô fazendo Porque eu chego em casa Tá de sexta até domingo Relaxa aí mulher Olha o gordinho não tá dormindo Para que eu tô Pega, 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 pega lá na casa Com o xarope de malte E o red pra adoçar Por isso é que eu caio de bocada Cachaça, cachaça, cachaça Maralvin, Júnior, Marandjord e Fins Vamos lá, fala aí Olha que é pra lá Fala, Davi, firma Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Olha que é pra lá Isso aí o pica-fau tá tomando o quê? Pelo amor de Deus E dá-se uma, dá-se duas, dá-se três Tipo sonho, Fabinho, sonho Robinson É a galera que monta os bruto pra tocar, viu? Francinaldo Gonçalves O gato, bebe, leite